O que que ele faz com essa porra? Ele joga na água. O que que ele faz? Ai, cara. Acredita nisso, cara. Que porra é essa? Caralho. Que isso? Não é possível. Não, não, não. Eu não consigo acreditar nisso, cara. Eu não consigo acreditar nisso, cara. Meu Deus do céu. Caralho. Eu não acredito nessa porra. Não, 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 não. Vocês estão de sacanagem. Vocês estão de sacanagem. Isso aqui é montagem. Isso aqui é mentira, cara. Vai ter demo? Vai ter demo? Hoje pra baixar? Demo hoje? Demo hoje pra baixar? E aí? Monda, vai ter demo? Beleza, isso daí. A gente viu o bicho com a lâmina na cabeça. Esse aí é a evolução aqui, porque tem um que era mais grossão, né? Olha a parte de fora. Olha o gigante. Caraca, que foda ser um gigante. Nossa, tem dois, mano. Cara, é o gigante. Sem freno ali. Tem dois, mano. Ó, dá-se a elétrica. O carro dá-se a elétrica. Que legal. Tomou um chute na cara. Cara, se fica... É o Esker vai aparecer? Ó, o... O Krauser. É o Krauser. Caralho, eu confundi o Krauser com o Esker, mané. Caralho, meu Deus. Tomou um chute na cara. É o Esker vai aparecer? É o... Que isso, cara? O Krauser. É o Krauser. Krauser. O Esker não. Eu gosto do Krauser, cara. Pena que ele aparece pouco na franquia. Português. Desse lado em português. Peraí, vai jogar com a Ashley? É. A gente é. Vai ter que ir play com a Ashley? A gente... No horário de nós, a gente joga a rosto. Caralho, meu Deus, cara. É mesmo? Eu não lembrava disso. Só que é bem pouquinho. É bem pouquinho. Ele deu uma agachada ali. Que é triste que você tem que escutar o Salazar. Salazar. Salazar ainda não apareceu, mas... Caraca, esse bicho aí, o Wolverine. É o Sadler. Ó, ó, é o Sadler isso. O Krauser. É o Krauser e a luta tá igual ali. É o Sadler. É o Krauser. Ó, ó, é o Sadler isso. O Krauser. É o Krauser. O Salazar ainda não apareceu, mas... Caraca, esse bicho aí, o Wolverine. É o Sadler. Ó, ó, é o Sadler isso. O Krauser. É o Krauser e a luta tá igual ali. Aham. Aí, ó. O Wolverine é aquela parte que eles lutam com a faquinha? Caralho, aquela parte que eles lutam com a faquinha, meu Deus do céu. Só falta botar... Deva botar direitinho a música do Michael Jackson ali. Estão vendo em breve Então vai ter demo A especulação na galera estava correta Demo do Resident Evil 4 Vai rolar muito, muito legal Caralho É o carro da Célecrica, que legal Tomou um chute lá, cara Hoje pra baixar? Demo hoje? Demo hoje pra baixar? E aí, Monda, vai ter demo? Beleza isso daí, a gente viu o bicho com a lâmina na cabeça Esse aí é a evolução aqui Porque tem um que era mais grossão, né Olha a parte de fora Olha o gigante, caraca, que foda Nossa, tem dois, mano Cara, é o gigante Tem dois, mano Aí, cadê o cachorro? Não apareceu o cachorro Não tinha um cachorro esse jogo? Tinha um cachorro que tinha até no outro game Tiraram o cachorro? Ah, mudaram o joguinho? Ai, não acredito, velho Tiraram o cachorro, velho Que isso? Oh, da Célecrica O carro da Célecrica, que legal Tomou um chão? Ai, ficou feliz pra caralho, o mago Chuta lá, cara É o Wesker, vai aparecer? Cara, não Aí não, aí não Aí não Aí não Que isso, cara? Porra, por que que eu não tive essa ideia? De chamar ele de Wesker, cara? Esse mago é um gênio Porra, eu podia ter chamado ele de Wesker Eu chamei o Naruto de Dragon Ball Mas todo mundo percebeu que era zoeiro Caralho, por que que eu não Por que que eu não tive essa ideia, cara? Tem mole Caralho, o Wesker é uma pica, cara É o Krauser Não, pior que olha só Ele não tinha a mínima ideia de quem era o cara Porque ele falou aqui Ele Long Island Sea Já sabia que era Krause Aí Olha aqui Aí ele fala Major Krause Aí ele fala É o Wesker? Aí ele fica, ó Ó É o Krauser Ele é o Krause Ele ficou olhando O cara falou, mas ele não sabia quem era Ó lá É o Krauser É o Krauser Eu gosto do Krauser, cara Pena que ele aparece pouco na franquia O Treva gosta de tudo O Treva O cara não joga nada É só gravar videogame Peraí, vai jogar com a Ashley? É A gente joga com a Ashley? É mesmo, eu não lembrava disso Só que é bem pouquinho É bem pouquinho Ele deu uma agachada ali Salazar 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 ainda não apareceu Mas é isso aí O Wolverine É o Sadler Ó, é o Sadler, é isso O Krauser É o Krauser A luta tá igual ali Aí, ó Lado de demo emoji É o Sadler E o Krauser Meu Deus, cara Caralho, confundiu o Wesker Com o Krauser Afora Não, mas o Krauser É tipo um Wesker Também, né É a mesma merda Krauser e o Wesker É a mesma coisa Porque não dá pra botar mais o Wesker Davi Jones Foi o Sonic Foi o Sonic Sonic CD Sonic CD veio antes Foi o último Não, o Generation é uma merda Uma merda Não, Sonic 3 é maneiro Sonic 2 é maneiro Sonic 2 é maneiro Horrível, horrível Horrível, horrível Sonic Generation Horrível Tava uma bela Uma porcaria E eles resolveram Não, vamos fazer um jogo novo 8-bits 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 Pra vocês Os fãs da série De 8-bits Todos os tempos E eu joguei muitos Sonics Né Mas assim Pra mim até hoje Eu acho que o melhor de todos É o Sonic 2 Né Que é onde Esse jogo aqui É muito inspirado No Sonic 2 Que é maravilhoso Vamos ver Caraca No Sonic 2 Eu conseguia botar Até o Tinha um macete Pra tu botar o Sonic Sonic de ouro Era Não Esse era o macete Do Mega Drive Que era acima C Abaixo C Esquerda C Direita Star Aí segura o A Esse era o Macete do Boa noite Qual era Qual era o macete Do Sonic Do Sonic Será que era esse Eu tô confundindo Ah não Era esse mesmo Cima C Baixo C Esquerda C Direita Start Segura o A Era o Sonic O do Mortal Kombat Era acima C Frente A Atrás A Acima C Frente A Atrás A Acima C Frente A Atrás A Aí ele dava Aí era o Era pra tu botar o Sonic O Sonic dourado Aí tu tinha que fazer Alguma outra coisa No Sonic 2 Que eu não lembro Pra você conseguir botar O Sonic de ouro Você tinha que fazer Dois macetes Era cima C Era Cima C Baixo C Esquerda C Direita Start E segura o A Aí ele ia pra uma outra tela Essa outra tela Eu não lembro Que você fazia Mas era ali Que você fazia Alguma coisa Pra acho que você Zerar o jogo Aí depois que você zerava Você conseguia vir Com o Sonic de ouro Não O Sonic dourado Que ele voava Ao invés dele E tipo assim Naquela época Era muito doido Isso porque As pessoas Não acreditavam Então tipo assim Alguém chegava pra você E falava Porra no Sonic 2 Tem o Sonic de ouro Ninguém acreditava em você Todo mundo achava Que era mentira Tinha que pegar Todas as esmeraldas Sim isso aí eu sei Tinha que pegar Todas as esmeraldas Mas tinha alguma outra coisa O Sonic Se você não pegasse Todas as esmeraldas Ele ia até uma fase Se você pegasse Todas as esmeraldas Ele ia mais uma fase Na frente O que a SEGA trouxe Eu não jogo Sonic Há anos e anos E anos Assim Eu testei os Sonics Que saíram Mas eu achei tão ruim Que eu não fui adiante Então faz muitos E muitos Eu também cara Não joguei mais nenhum Sonic Todos são horríveis Eu acho que é um jogo Sonic E ver o Sonic no Playstation Eu não sei se já tinha saído Algum jogo de Sonic no Playstation Será que a versão Play 4 Isso aqui é Nossa Tem save Não é Não tem que ter save Como assim Claro Ou os barulhinhos Caraca Isso aqui parece Sonic 2 Cara Que começa Eu joguei esse aqui um pouco Mas Não gostei muito cara Começa com o Sonic No aviãozinho do Tails E eu joguei muitos Sonics Né Ah não Uma floresta Green Hill Bom O Robotnik né O Eggman Eu chamava de Robotnik Quando eu era Quando eu era mais novo Ele queria pegar As esferas do caos Esferas do caos Esferas do caos Green Hill Zone Moleque Caraca Dá pra controlar Lógico Que loucura Opa Tem Molo aqui Oi Cara Olha Vocês não tem Você não tem Ideia 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 De quando eu vi Esse jogo Pela primeira vez Cara Não tem ideia Essa música Assim Caralho Era uma coisa Absurda Assim Absurda Absurda Eu olhava pra tela Assim Fala Caralho Bizarro Cara Michael Jackson Era grande fã De Sonic Todo mundo Era fã De Sonic Naquela época Meu apelido Era Sonic Porque eu corria Muito Quando eu era pequeno Eu corria Mais que geral Corria mais que os caras Que eram bem maiores Que eu Aí eu era doido Pelo Sonic Mas eu não tinha Sonic Eu tinha Nintendo E na televisão Aparecia Tinha vários comerciais Que passava da SEGA Caraca A gente ficava doido 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 Isso aqui parece Grill Zone Do Sonic 2 mesmo Sem tirar nem pô Não Que coisa absurda E eu joguei muitos Sonics Né Eu não sei exatamente Qual é a proposta Do Sonic Mania Eu não quis spoiler Que eu queria Ter o A experiência Que é onde Esse jogo aqui É muito inspirado No Sonic 2 Eu não sei exatamente Qual é a proposta Do Sonic Mania Que é onde Ah porra não Aí o cara Tá forçando a barra Também Esse jogo aqui É muito inspirado No Sonic 2 Ah É verdade Eu esqueci Pô peraí Eu tenho que ver Se isso aqui É tipo Eu tenho que ver Se isso aqui É tipo Cara isso aqui É Sonic 2 E eu joguei Muitos Sonics Né Ah não Tá diferente Ah é diferente Tá o que que O que que tem que fazer aqui Isso aqui Eu não sei o que que é não Ué eu pensei que o Mario Do primeiro Wii Aquele Super Mario U Era igual o Mario do Switch Sei lá Ou o Mario do Eu confundi Do Nintendo Confundi Porque era muito parecido Os dois Mario Eu nunca joguei No Sonic Disso aqui Eu nunca joguei No Sonic Disso aqui Caralho Eu nunca joguei No Sonic Disso aqui Posso bater Nos caras Como que é Pô isso aqui Tinha no Sonic Sonic 2 Tinha esse Não era exatamente assim Eu joguei muito Os Sonics Né Mas o Era isso que aconteceu Era aqui Era esse aqui Ué que loucura Esse era o bônus Não Droga Eu rodei demais Ah eu não sei Tem duas opções Agora pra ganhar Ele jogando creche Ah bicho Vamos lá Gente Não Eu tenho que pegar todas As esferas Gente Ué E agora Ué E agora Total né O grande mago Vai conseguir Faltou só 5 O grande mago Gente Cadê Tem que pegar mais 5 Não Não Ai meu Deus Foi aquelas Que ele deixou Pra trás Gente Cadê Poxa Cara Eu tinha que pegar Todas Nossa É muito difícil Isso Estúdio Polis Nova fase Essa fase Eu desconheço Talvez se o Sonic 3 O Sonic 3 O Sonic 3 Sei lá Bom gente E eu joguei Muitos Sonics Né Eu vou fazer mais um vídeo Do Sonic Quer saber o que vocês acham Comenta aqui embaixo Muito obrigado a todos Que assistiu Se vocês gostaram Esqueça de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clica no gostei Comenta aqui Até a próxima galera Espero que mais um jogo Mais um vídeo Valeu Pimba Coisa aqui David Jones Reagindo a David Jones Jogando Não 31 minutos Quer dizer É 8 bits É claro Mas É Ah não Pera aí Eu escolho quem eu uso É isso Há anos e anos E anos Assim Eu testei os Sonics Que saíram Mas eu achei tão ruim Que eu não fui adiante Do que o Mega Man Normal Mas A Capcom O Suga Mega 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 Man Legacy Collection 2 Que junta vários Mega Man dos antigos E a gente vai brincar Do Mega Man Moleque Tem Mega Man 7 Tem Mega Man 8 Mega Man 9 Mega Man 10 Caraca Mega Man Mega Man 10 Eu nunca joguei Mega Man 10 Nenhum que saiu depois Pro Playstation Não era Esse eu nunca joguei Os outros eu joguei todos Mega Man 8 Era lindo Mega Man 7 Também era lindo demais Saiu no PS3 Caraca O Mega Man 7 Era uma coisa absurda No Super Nintendo Cara Eu nem sabia Que existia Mega Man No Master E no Mega Drive Porra O remake do Quackshot Pô Eu falo dessa porra direto Mesmo que eu vou jogar Pimba Peraí Ele acabou de falar Que ele não jogou isso aqui Ele jogou mais o outro lá Vamos lá Vamos lá Calma Vamos com calma Vamos com calma Por que que a tela Ah mentira Peraí 7 Ings O Capcom Por que que você tá botando A tela tão pequena Capcom O Capcom O Não cara Pô sério Não dá pra Enfim Peraí Vamos voltar isso aqui Vamos voltar back Dá pra mudar aqui Eu também não gosto disso não Agora sim Dá pra botar Full Screen Mas peraí Mas o 10 Eu não entendi cara Mas o 8 Peraí Vamos ver o 8 Caralho O 9 então Vamos ver o 9 Ele não sabia Que era Que era antigo Ah esse aqui parece Não parece ser tão 8 bits né Quer dizer É 8 bits é claro Mas É Ah não Peraí Eu escolho quem eu uso Cara Caralho Esse aí foi foda Não 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 Caralho Aí é foda Não Cara Isso aí não dá Não é inaceitável É inaceitável Isso cara Mega Man Rock Man É Mas foi traduzido Como Mega Man Eu lembro que o Segundo jogo Que eu joguei Na minha vida Aliás o terceiro jogo Foi o Mega Man 2 É Eu lembro que eu comprei Que eu ganhei o Nintendinho Aí joguei Nunca tinha jogado Atari Nada disso Primeiro videogame Foi o Nintendinho Fui jogar o Nintendinho Joguei o Mario Aí eu ficava jogando o Mario direto Mario 1 Aí depois eu fui Fui na locadora E aluguei Mickey e Minnie Nem o Coelho no Japão Conhecia essa porra Mickey e Minnie Uma vez eu mandei pra ele Ele botou assim Qual foi o primeiro jogo Que você jogou Do Mickey Um porra dessa Aí eu botei Mickey e Minnie Caralho Isso eu nem sabia que existia Aí depois Eu fui na locadora Devolvi o Mickey e Minnie E eu queria alugar outro jogo Aí eu escolhi o Mega Man Porque era aquele robô escroto na capa Aquele cara assim Tá ligado? Um maluco escrotão na capa Assim grandão Caralho Era uma pessoa né Aí eu pô Quero esse Aí a menina chegou pra mim E falou assim Ó Esse jogo é muito difícil É um dos mais difíceis Que tem aqui no Na locadora Aí eu não Mas eu quero esse Você vai levar esse mesmo? Eu falei sim Quero esse Eu não passei de nenhum inimigo Mas eu fiquei Viciado É porque eu tava começando A jogar videogame Porra Depois daquele Mega Man ali Cara O que eu mais gosto São três O maluco tá tendo A mesma reação que eu Não Não Cara Ele não falou isso não Ele falou Eu vou escolher Quem que eu vou usar Cara Eu sempre quis Jogar com esses bonequinhos No No Mega Man Sempre quis Não Cara Todo Mega Man Desde a existência Do Mega Man Desde a existência Do Mega Man Até o Mega Man X Que ele falou que jogou É sempre a mesma coisa Você escolhe Você vai estar lá Vai escolher O que você vai enfrentar Se ele tá falando isso Se ele tá falando isso não Não cara Ele trozou né Eu reagi antes da hora Ele trozou Mas já é de cara Sem contra o vilão Caralho Ele nunca jogou Nenhum Mega Man Não é de cara Se encontra o vilão Não é possível Não 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 é possível Não Não cara Não 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 Eu tô tendo Crise de ansiedade já Nem começou o vídeo O vídeo tem dois minutos Tem dois minutos Não cara Não Não quero jogar um jogo assim Esse jogo velho Pelo amor Pelo amor Ele tá comprando Uma coletane De jogos antigos Oito bits Aí ele Eu não quero jogar um jogo assim O jogo é velho Eu não tô entendendo Você queria o que? Ah essa coletânea não é Então do Super Nintendo 7? Você comprou o que? Uma coletânea Dos Mega Man clássicos Não é? Abre o jogo clássico Ele não quer jogar um jogo velho Eu não tô entendendo Esse aí que ele botou É o 9 Não é? Que ele botou É o 9 Esse eu não lembro Mas o 7 e o 8 Era do Super Nintendo O 7 era do Super Nintendo O 8 era do PS1 Mas é Mas os que tem É a versão do PS1? Ou é do Super Nintendo? Não né? Essa versão aí né? Eu não lembro desse No 8 bit Esses eu não lembro Ah o Mega Man 9 Saiu no PS4 Ah tá Eu não sei Ai calma É PS1 e Super Sim Só no Ah tá Entendi Entendi É porque o 8 era do Do PS1 Pô o 8 era muito maneiro O 8 era muito maneiro Muito 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 E esse jogo é difícil Igual o cacete cara Aí o 7 era muito maneiro também Eu não tô entendendo nada E tinha um também Que era Mega Man e forte Lembra desse? Tinha um que era de luta Um contra o outro Lembra desse Mega Man? Que era de flipper Um contra o outro Eu não consigo achar Mais essas coisas Pera aí Pera aí Que eu tô muito confuso Porque o 8 não é assim E aí o 9 e o 10 volta a ser? Não sei Eu não entendi muito Pera aí Pera aí O que não é? Eu quero saber O David Jones Explica Fala Tá O que você O 8 não é assim O que não é assim? O que que era pra ser Que não está sendo? Eu estou curioso Não Isso eu achei escroto Isso eu achei escroto Tanto que quando saiu Esse Mega Man Esse Mega Man 10 Eu falei assim Porra Era pra ser igual Do Playstation 1 Eu achei escroto Isso aí mesmo O Mago Ele deve ter jogado Só o do Play 1 Você falou O 8 é assim Mas não é pra ser assim Tá O que era pra ser então? Explica pra nós Porque eu não estou entendendo O que? Não era pra você escolher O inimigo? Porque até onde eu sei Todos os Mega Man é assim O que que é? O que que é? O que que está pegando? Então gente Como é que é o 7? Deixa eu ver Ah e o 7 também é mais bonitinho Eu não estou entendendo porra nenhuma Não Tá então vambora A Row aqui Jogo velho Jogo velho Jogo velho Mais envolvente Esse aqui eu também não joguei não Joguei o 8 O 8 eu acho Cara eu joguei todos os Mega Man X não Até o que ficou 3D Eu achei escroto Eu joguei o X no Super Nintendo Eu acho que o X2 também Depois tudo no PC Todos saíram pra PC E jogava no teclado Era muito bom Mas eu achava o Mega Man X muito mais fácil Do que a série original Era muito mais fácil Não tem nem comparação É eu joguei até o X7 Isso aí Joguei até o X7 Não tem nem comparação Era muito mais difícil A original Parecia que o Mega Man X Era um Mega Man Tipo assim Fácil pra galera É tipo um Renova aí Angelo Então o que que a máscara faz no Crash? Mano No inventário? Ah tá Aqui é o Bugabuga Eu não lembro pra que que serve essa máscara aí Não gente É demais Eu não sei se eu vou conseguir assistir até o final desse vídeo Não Você não jogou bro Desculpa Eu me recuso a acreditar que você jogou alguma coisa na sua vida Assim Eu só tinha isso Criança Eu só tinha o Mega Man Eu tinha o Mega Man 8 E o Mega Man X4 X5 Musiquinha É que a música é maneira pra caralho Envolvente Sempre a envolver A música da Capcom das Antigas Tá Meu Deus Vai 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 Passa aí Mega Man Pega esse capacete Vai botar o capacete Mega Man Que absorve o poder dos outros Ah não Ué Pera aí Capacete de construtor Não é o capacete da moral dele não Capacete de merda? Eu acho que não Ah tá Ah Muito bem Gostei Mega Man Cara eu lembro que eu tinha esse jogo na Numa revista E cara eu era doido pra jogar E eu só consegui jogar ele no emulador de PC Mega Man 7 Porque eu não tive o Super Nintendo Onde surgiu essa versão Super dinâmica dele aqui Ele tava Ele bebeu antes de fazer esse vídeo Por que? O que? Não detalhe é que ele fazia o jogo Fazia o vídeo no foda-se né Dr. Willian é um vilão rapaz É o Dr. Light Olha o Dr. Willian Dr. Willian é um vilão rapaz É o Dr. Light Quase que eu Quase eu tenho um treco É novo aí o Gabriel também Na última hora Quase É que o Dave Jones gosta Ele mexe com o nosso sentimento Não 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 Você não vai ficar cantando a musiquinha junto Eu não consigo Eu clico Passa na cara Mas eu perdi Vamos lá Rush Vamos lá Os robôs vão atacar Blá 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 E agora é pra desligar essa mulher O moleque Só o cachorro Ué Como assim ele não pode carregar? Que loucura é essa? Ah Não entendi Eu tava segurando e não tava indo Valeu Holden Maldar Ansioso para ver o remake do He 4 Manda um abraço para minha mulher Pássara Ele não tá desligado Pássara? Manda tua mulher pássara? Assim Um abraço pássara Pode ser que ele fale muitas merdas aqui Que eu não vou pegar Porque eu não joguei esse Mega Man Então Obviamente que eu tenho experiência com Mega Man Mas não como todos Então Eu não Porra Vamos lá então Compressor Jogo que ouro Aí esse bonequinho aqui Quem é você? Duplo Eu sou o Bass e esse é o Treble É isso aí Mega Man Bass e Mega Man Forte Tinha os dois né Pro Super Nintendo Vamos ver aqui o mago Cadê o negócio do mago Que vocês falaram Que botaram aqui Ah esse vídeo do amor É Eu vamos começar O jogo começa assim Tá Temos aqui o Mario De qual é o Super Mario? Super Mario 3? Eu acho que é E começa aqui a gente fazendo uma coisa Vamos lá O que que é isso? Caraca Esse aqui é do Super Mario 2 Isso se não me engano Tá O que que eu vou fazer com isso aqui? Caralho Caralho Não 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 A gente aturou o Krause Eu tentei defender no Mega Man Mas caralho Não dá não O cara não sabe nem o que que é o primeiro Mario Não é possível Ele não sabe pra que que serve o Paul Não deve ser Paul Não deve ser Power Eu ia chamar de Paul Não é possível Não é possível Não é possível Esse vídeo é falso? Ah é Tá faltando do Crash Qual é o do Crash? Cara Não 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 Cara Que isso Eu vou começar O jogo começa assim Tá Temos aqui o Mario De qual é o Super Mario? Super Mario 3? Eu acho que é Caralho E começa aqui a gente fazendo uma coisa Vamos lá O que que é isso? Caraca Esse aqui é do Super Mario 2 Isso? Mago é a maior fraude do mundo dos Gummies Money Porra Aquele lá é o 3 Feio pra caralho Esse aqui é o 3 Não tem nem lógica cara Esse aqui é o 3 Esse aqui é o que? Mario 3 Eu vou começar O jogo começa assim Tá Temos aqui o Mario De qual é o Super Mario? Super Mario 3? Eu acho que é E começa aqui a gente fazendo uma coisa Vamos lá O que que é isso? Esse aqui é o Mario 2 O Mario importante Enviou Atenção O mago dos Vídeo Gummies Não é mais dos Gummies Caralho Não é possível Aí ele vai falar que esse aqui é o 2 Caraca Esse aqui é do Super Mario 2 Isso? Não me engano Não Então o que que eu vou fazer com isso aqui? Não 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 Cara Não acredito nisso O que que ele faz com essa porra? Ele joga na água? O que que ele faz? Ai cara Não acredito nisso Cara Que porra é essa? Caralho Que isso? Não é possível Eu não Eu não consigo acreditar nisso Cara Eu não consigo acreditar nisso Cara Meu Deus do céu Caralho Que isso Cara Até a minha Até o Super Todd Que chama o O Luigi de Mario Verde Porra Porra não é possível Final Fantasy Não é possível Cara Que isso Cara Que que ele jogou GTA do CJ Ele jogou Resident 4 Caralho Confundiu o Asker com o Krause Porra E olha que eu nem pensei em fazer essa piada Porque isso é uma piada genial Se eu tivesse falado que era o Asker Negra ia ficar puto Ai vocês tinham que soltar Eu tinha que falar Eu tinha que ter falado que era o Asker E vocês tinham que soltar o trailer O clipe no Twitter Porra Eu não tive essa ideia Caralho Não é possível Cara Vamos ver o que que é isso aqui Vídeo do TikTok Do Mago Tá ligado? Ah Yeah Tá ligado? Caralho Eu sou muito filha da puta Cara Ai caralho Tá ligado? Ah É Sim Sim Caralho Só um Mago mesmo Pra eu fazer rir Cara Caralho Caralho Tá ligado? Ah Sim Ah Caralho Cara Tá ligado? Tá ligado? Caralho, qual é esse vídeo, cara? De que essa porra? Cadê o Crash, galera? Acha o Crash aí. Até o bolho sabe pra que serve o bugabuga no Crash. Até o bolho sabe. Caralho, até... Croc, até aquela amiga minha, Rosana, jogava croc. Ela gostava do croc quando ela tinha o PS1. Lá na Austrália. E o mago não jogou também croc. Davi Jones diz que Crash é a nostalgia, mas parece que eu nunca jogou. Valeu, galera que tá renovando aí. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Meu Deus. Porra, quando eu era criança? Quantos anos tem o mago? 30 anos? É, devia ser criança, então. Que o Crash saiu, devia ter uns... 14 anos. O mago tem 34? Então ele tinha 10 anos. É. Ok. Tá. Meu Deus. O inventário? Ah, tá. Aqui é o... Bugabuga. Bugabuga. O que que é? Eu não lembro pra que é essa máscara aí. Eu ganhei tantos anos isso. Mentira! É, na época de... Ué. O que eu vou fazer aqui? Ah, tá. Ele tem dificuldade pra essa porra. O senhor não tá sem fruto ou ganha alguma coisa? O que ele falou? O senhor não tá sem fruto ou ganha alguma coisa? Sei lá. Não entendi. O senhor não tá sem fruto ou ganha alguma coisa? Sei lá. Vambora, então. 39, 49 do quê? 39, 49 do quê? Bom, sei lá. Vambora. Ai, droga. Ah, ia lá. Ah, é um hit kill no saberol. Ah, é um hit kill no saberol. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Ah, deixa eu ver. Ah, bicho. Agora que é meio duro pulando. Acho que podiam ter melhorado isso. Cara. Ah, que é isso? Meu Deus. Pô, isso aqui foi nada a ver, isso aqui. Check point, boa. Ah, não. Vamos lá, vamos lá. Ah, cara. Cara. Vai estourar. Ai, meu Deus. Ah, cara. Pô, essa pira é desgraça, hein? Ah, de novo não, bicho. Chola mais. Cara, a minha namorada zerou o Crash 1 e 2 jogando aqui em casa. Aquele que é o Trilogy. Ela zerou 1 e o 2. Caraca, eu lembro que ela ficou aqui jogando direto. No dia seguinte, ela tinha concurso. Ela tinha uma prova no concurso e a filha da puta passou na prova ainda. Ficou jogando até 2 horas da manhã. Eu, Fran, vem dormir, cara. Ela não deu de passar só mais essa fase. E isso porque ela fica empacada nos inimigos. Porque os inimigos que é pra tu dar 3 porrada e matar, ela fica 1 hora ali no inimigo. Ela fica 1 hora, ela não desiste. Caralho, bateu na... Ele bateu em todas as maçãs. Ah, que isso, cara. Ai. Ah, não, não. Meu Deus. Cara, esse Crash aqui já dava pulo duplo, não dava? Não. Qual é o que ele começou a dar pulo duplo? Ah, mas pega mais na frente. Só no 3? No 2? É porque eu tava jogando com bolho agora, o último 4. Ah, e uma coisa no Crash 4. Não dá pra jogar multiplayer os dois juntos, não? Não dá pra jogar os dois juntos? Eu botei pra 2 aqui, é... É um de cada vez, cara. Horrível. Os dois são Crash, não entendi nada. Só o Crash é back. Nunca joguei esse. Pô, eu tinha visto... Não, eu lembro que esses aqui não tinham multiplayer. Mas eu tinha visto nos trailers desse Crash novo, a bonequinha jogando. E eu não consegui botar. Pra mim era pra 2. Ah, é fase específica. Até hoje não vi nada do Crash 4. É maneiro o jogo, mas... Porra, escroto isso, né? Ai, que saco. Ah, essa fase tá um saco, hein? Chora mais. Bom, gente. Logo no início, cara. Eu vou analisar esse vídeo por aqui. Muito legal a gente jogar o Crash 4 de novo. Meu Deus. É o retorno aí do... Um grande mascote. Muitos anos longe aí do... Dos seus jogos principais, né? Apesar de ter tido muito jogo legal. O jogo que eu mais joguei do Crash, na verdade, não foram nem os básicos, não. Não foram nem os básicos, não. Não foram nem os básicos, não. Nossa, eu tô lembrando... Não foi nem qual? Aqui, moleque, quando eu era criança. Foi... Foi... Foi o jogo de minigame que tinha que ir no Mario Party. Só que eu só fiz o Crash. Crash Party. Era muito bom. O Crash Team Race eu joguei muito. O Crash Team Race. É o Crash Bash? É o Mario Party? Esse eu não lembro, não. Crash Bash? Vamos ver. Isso eu não lembro, não. Crash Bash. Era do PS1? Não lembro mesmo disso. Caralho, o mago nunca deve ter jogado Highman na vida dele também. Cara, não. O cara nunca jogou Mario. O cara nunca jogou Mario. Mario. Mario, cara. Mario, Mega Man. Não, não tem desculpa. Não tem desculpa, cara. Não, 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 cara. Não, o pior de você nunca ter jogado, que é a... Não, não tem desculpa você nunca ter jogado. Mas ele não sabia como funcionava o Mega Man. Ele, caralho, vou escolher o boneco? E tipo assim... Pô, se você vai ser um farsante... Caralho. Pô, que você seja um farsante bom. Caralho. Não, 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 não. Não tem explicação isso, cara. Ou... Não sei. Não, não dá... Não, não. Caralho. Pô, se o cara não jogou Resident Evil 4... Tudo bem. Foda-se. Mas ele podia ter visto... A não ser que ele... Pô, ele poderia ter falado, né? Falar, eu nunca joguei Resident Evil 4. É uma merda. Nunca quis jogar. Nunca me interessei. Uma chave idiota. Ok. Mas por que... Pra que fingir que jogou a porra? É só um jogo de videogame idiota. Né? É só um jogo idiota de zumbi. Valeu, Alan. Caralho, cara. Não, agora eu bolei. Que isso, cara. Como... Não, não. É inaceitável. É inaceitável, cara. Caralho, cara. É tipo você ser programador e não saber fazer um Hello World. Ou você ser um piloto de Fórmula 1 e nunca ter dirigido um carro. Caralho, não tem lógica, cara. Você ser jogador de futebol e não saber dominar da bola. Não. É tipo você ser jogador de futebol e não saber quem é o Pelé. Ou Maradona. Teve uma vez que vazou a ideia dele. O Tiff analisou o resto da história. Não, mas aí porra de ideia. Eu acho besteira. Porque a minha ideia é uma merda. Porque eu não jogo videogame. Mas eu acho besteira porque, por exemplo, se o cara jogou Mega Man. Não dá pra saber, pô. Como é que vai saber? É tipo você persiste e não olhar o FPS. Eu acho que vocês podem ver. Obrigado.